Bem-vindos ao meu canal, Rita Moratti, professora e bailarina de Dança Flamenta no Rio de Janeiro. Este é o Júlio da FIM e do Isabel. Se você quer fazer aula comigo ou me contatar para um show, os meus contatos estão aqui embaixo. Este é o Apóstolo do Dança Flamenta Online, estamos no livro que antes e eu estou dando o portão no Flamento. Vamos lá. Sempre voltando um pouquinho atrás. Sempre encaixando tudo, já, bumbum, abdômen, bombar. Um, dois, três. Então, vai. Um, olha a mãozinha, olha. Um, faz o cara da mão. Olha o comprinho. Três, olha o comprinho. Vai. 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 Um, dois, três. Encaixou. Passou. Um, dois, três. Quadril. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Ó. A gente já deu, ó. Arraja. Um, dois, três. Quatro. Olha a cabeça, ó. Segurando pra frente. De sete. Legal. Oito. Cado. 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 Mount� mä. Ó. A mão vem aqui, tá? E. Cado. Cado. Então, é. Cado. Cado. Então a parte esquerda vai bater. Agora eu vou bater. Como se isso aqui fosse a ponta de compasso. Um. Dois. Agora é com palmas. Pé. E subiu. Então é, daqui né? Nossa. Vou botar um aqui. Vou ficar com ela na frente. Um. Mas olha pra baixo. Fica bonito, né? Né? E um. E subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tá? Então. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Subiu. De novo. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Subiu. Então vou daqui. Prática. 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 E um. Um. Subiu. Três. 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 Subiu. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Tete. Subiu. Na música. A revolver e ilumina, a revolver e ilumina, o sombrio me azotou, nunca me lembrou, e a vacância me levou, e a vacância me levou. A revolver e ilumina, a vacância me levou, e a vacância me levou, e a vacância me levou, e a vacância me levou. Alegria, alegria e sembrança Alegria, alegria e sembrança